O Tempo Respondeu ao Tempo Que o Tempo tem tanto tempo Quanto tempo, tempo tem Como é? Tempo Tempo que parece Deus E Deus que parece a vida Vida que pareço eu Entre o riso e o que pranto Numa busca sem medida Tempo que parece Deus E Deus que parece a vida Vida que pareço eu Entre o riso e o que pranto Numa busca sem medida Como é? O Tempo Perguntou ao Tempo Quanto tempo o Tempo tem O Tempo Perguntou ao Tempo Quanto tempo o Tempo tem E o Tempo respondeu ao Tempo Que o Tempo tem tanto tempo Quanto tempo o Tempo tem E o Tempo respondeu ao Tempo Que o Tempo tem tanto tempo Quanto tempo o Tempo tem Talvez ele saiba de nós Não se vende, não se rende Tantas vezes não se entende E quase sempre manda em nós Sobre o tempo ninguém sabe Talvez ele saiba de nós Não se vende e não se rende Tantas vezes não se entende E quase sempre manda em nós O tempo perguntou ao tempo Quanto tempo tempo tem O tempo perguntou ao tempo Quanto tempo tempo tem E o tempo respondeu ao tempo Que o tempo tem tanto tempo Quanto tempo o tempo tem E o tempo respondeu ao tempo Que o tempo tem tanto tempo Quanto tempo o tempo tem Mas sei que ele sabe o que faz Sem se dar a entender Na verdade que terá certo Bem ao tempo que vi era E de ser tempo de paz Mas sei que ele sabe o que faz Sem se dar a entender Na verdade que terá certo Bem ao tempo que vi era E de ser tempo de paz Dá-lhe o chaveiro O tempo perguntou ao tempo 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 Quanto tempo o tempo tem Ana, Laís, estão bem acompanhadas